Música Peraí jacês, que beleza né, nesta sexta-feira 23 de setembro, é rapidinho hein, as coisas avançam bem rápido, final da próxima semana já é outubro, que coisa não é, e aí no próximo ano a galera EJA 6 aí, vai assumir mais responsabilidades né, é EJA 7, olha aí, e aí vamos estudar o modernismo todo né, galera hoje nós vamos conhecer um pouco mais, o naturalismo né, uma escola literária muito radical né, mas vamos conhecer algo diferente, o Raul Pompeia e o impressionismo dele né, o impressionismo é um movimento avançado daquele período do final do século XIX né, já pronuncia coisas bem diferentes do século XX, por isso, o Aloysio Azevedo já é muito conhecido por causa do cortiço né, Raul Pompeia, o Ateneu, uma obra espetacular, é com muito prazer EJA 6, que nós vamos mostrar né, apresentar, comentar essas duas obras, esses dois autores aí né, que ótimo, e então, olha aí, literatura brasileira, da era nacional né, que tem a era colonial né, que até é até a independência praticamente né, e depois é a era nacional e o naturalismo de Aloysio Azevedo, o impressionismo de Raul Pompeia, genial, dois escritores, o Aloysio no campo da ficção naturalista né, que eles exageraram né, que eles exageraram sobre a questão do ambiente, do contexto né, determinar o comportamento, aí eles exageraram e derraparam um pouco, já o Raul Pompeia ele engloba tudo, realismo, naturalismo, impressionismo, ele é meio William né, porque ele junta tudo e nos dá uma obra impactante né, como diz aí, aí no popular da televisão né, então nós vamos destacar a importância do romance naturalista do Aloysio Azevedo, que é um romance de denúncia social, é um romance coletivo né, e vamos mostrar para vocês um romance altamente intelectualizado né, ou seja, um romance já de conotação impressionista, ele vai captando as impressões né, de vida dentro do internato, o negócio é brabo né, que é o Ateneu né, de Raul Pompeia, genial, olha, e aí tem atividades né, para você comentar com os colegas professores né, discutir as duas obras né, as duas obras são antitéticas, porque o naturalismo, o cortiço do naturalismo é uma obra de personagens marginalizados né, de favela, de comunidade marginalizada né, e o romance impressionista é um romance de um ambiente de classe média alta, é um sistema de internato né, e só estuda quem tem condições financeiras boas né, então são dois momentos da literatura brasileira que chamam a atenção, valeu? Pois vamos lá hein, e então, vamos começar pelo pelo Aluísio Azevedo, irmão do Arthur Azevedo, imagine, essa mamãe e São Luís que pariu esses dois filhos maravilhosos né, um grande romancista que é o Aluísio, que depois foi um diplomata né, e o outro era um cronista, um dramaturgo, um teatrólogo maravilhoso né, imagina o teatro de São Luís, carrega o nome dele, Arthur Azevedo, opa, pois tá aí, o romance naturalista, Aluísio Azevedo, galera 1857 né, 1913, olha que coisa né, tá aí, que coisa curiosa né, muito bom, ele foi ele que apresentou essa tese do romance naturalista do meio manipulando os personagens né, essa tese durou um certo tempo, mas não tinha sentido achar que o homem homem é produto do meio né, o homem muda o meio evidentemente né, mas essa visão determinista foi muito forte na época né, essa visão determinista do humano né, a gente chama isso narrativa experimental porque é uma tese que é defendida dentro da obra né, é mais ou menos assim, eu vou escrever um romance e mostrar pra vocês, que o meio vai manipulando né, os personagens né, não é bem assim na vida né, se assim fosse nós não avançaríamos nas ciências e tudo mais né, e que as pessoas estariam condicionadas né, as outras amizades e meios, não tem nada a ver com isso, o que ele quer mostrar dentro da obra dele, é esse processo de comportamento de instinto animal dentro da obra né, as patologias, a zomorfização né, esse comportamento assim estúpido do ser humano né, e aí o que que acontece, são personagens da bagaceira, populares né, personagens que não tem consciência ética de absolutamente nada né, de respeito de nada mesmo né, então o que que é isso, qual foi o sentido disso né, foi criticar, a intenção era essa, criticar o clero, que é manipulador né, ao longo do tempo foi assim, isso é uma coisa muito curiosa né, e o capitalismo, mas não é o capitalismo nesse sentido explorador, o que ele quer mostrar mesmo, é que as pessoas estavam vivendo a ganância né, e essa ganância comprava títulos né, então o romance dele é um romance coletivo, e dentro desse coletivo tem a marginalidade, significa dizer, nós estamos tratando de um romance de espaço, olha aí, e o espaço é o cortiço, sem o cortiço não há romance, vamos raciocinar, e já seis, se aquele cortiço não existisse, não existia, se não tivesse aquele espaço, não tinha o romance, mais, então o motivo principal do romance é o meio né, aquele espaço onde ele vai movimentar seus personagens, com um comportamento estúpido, animalesco mesmo né, esse é o detalhe mais curioso né, é um romance, é estranho nesse sentido né, porque o autor queria mostrar exatamente, queria, a intenção dele na verdade, é uma intenção de denúncia né, mostrar, que esse capitalismo ganancioso né, gera a miséria social, essa foi a intenção dele, e ele acertou em cheio, lógico né, mas errou nessa visão determinista, de achar que dizem-me com quem andas, que eu te direi quem és, não, não tem nada a ver com isso aí, isso é uma frase vazia, oca, né, não é o meio que determina as pessoas, é o contrário, lógico né, mas na época teve esse detalhe curioso, isso predominou por um certo tempo, mas em coisa de 15, 20 anos já estava, essas ideias já estavam banidas né, de tal maneira que o gênio brasileiro Machado de Assis, nem pensar na obra dele, entrar, quaisquer vestígios de naturalismo né, Machado de Assis é um escritor de alto nível, ele trabalha o lado documental e psicológico né, já o Aloysio Azevedo não, trabalha o lado da denúncia social, e não tem análise psicológica né, tem a crítica grosseira, estúpida né, através do comportamento grosseiro e estúpido dos personagens, e não tem análise psicológico né, valeu aí aí já vocês, pois lê aí o slide né, para vocês terem uma ideia do que vem né, de fragmentos da obra hein, que ótimo né, pois vamos em frente aí, que beleza, opa, eu trouxe aqui um comentário né, porque o Curtiço de 1890 já estava fora de época né, mas chamou a atenção, pela denúncia, pela crítica terrível que ele faz ao clero né, e é esse capitalismo ganancioso né, estúpido, então é o Curtiço né, é uma síntese, do romance naturalista no Brasil, que tem uma certa tradição, não da forma grosseira, como está no Curtiço, e o foco do romance é a ascensão social, do vendeiro português, João Romão, esse João Romão é o capeta né, ele é dono de um pequeno Curtiço e de uma pedreira, imagina né, os empregados além de morar nos casebres, alugados por ele, indivíduos se comprando fiado na sua venda né, a gente já tem ideia disso aí, dessa exploração né, e esse vendeiro vai enriquecendo, e ele tem uma auxiliar, além de ser empregada, é amante, ela é uma escrava fugida né, é a Bertolesa, a Bertolesa servia de cama para ele, de empregada, durante a vida toda né, o problema é que o João Romão, ele está de olho em uma coisa, está de olho em alguém que mora no Sobrado né, lá no Sobrado mora alguém de nível bem elevado, que é o Miranda, que é um português também né, então você tem o Curtiço de um lado, o Sobrado do outro, é uma antítese perfeita, é um binômio curioso né, então a missão do João Romão é essa né, é de olho no Sobrado, sair do Curtiço, e ir para o Sobrado, que ele está, ele tem fortuna, e ele está de olho na filha do, do senhor Miranda, olha aí, mas tem um problema no meio do caminho aí, a Bertolesa, o que é que eu vou fazer com esta Bertolesa, este trambolho digamos assim, aí ele inventou que ela era uma escrava fugida né, e aí manda chamar a polícia para levar a Bertolesa, a única personagem que tem ética, que tem moral dentro do Curtiço é a Bertolesa, que preferiu a morte, preferiu o suicídio, a voltar à condição de escrava, é terrível, mas você sabe, dinheiro faz coisa feia né, muito feia, disso nós temos no Brasil grandes exemplos né, em todas as esferas de autoridades, é um negócio cruel, terrível né, e é então, aí, olha o comentário continua, para a gente, o ambiente é degradado, lógico, o ambiente do Curtiço, além de degradado, ele é promíscuo, e vai moldando, segundo a percepção do autor, moldando e determinando, a conduta dos que ali vivem, como é o caso de Pombinha, minha gente, a Pombinha, uma menina pura, simples né, mas está dentro do Curtiço, o que é que vai acontecer com ela, haha, acaba se prostituindo, é o ambiente, bom, aí um outro caso curioso, é de outro português, de classe muito baixa, o Jerônimo, ele chega no Curtiço, vai trabalhar, e tudo né, tem a mulher dele, a filhinha dele, mas aí ele começa, a frequentar, um ambiente horrível, mais horrível ainda, dentro do Curtiço, é mole, as pândegas dentro do Curtiço, né, e aí ele se apaixona pela, Rita Baiana, e, minha nossa, rapaz, esta Rita Baiana, é bagaceira feia, pois não é que o Jerônimo, se apaixonou por ela, minha nossa, a coisa aí se complicou, pois ele deixou a mulher, e a filhinha, para se acompanhar, desta Rita Baiana, isso deu uma confusão, com o amante da Rita, um mulato chamado Firmo, foi briga, menino, o negócio aí foi pesado, mas aí tem um trechinho, bem pequenininho, para você ter uma ideia, de como é que é, como é que, que o narrador, vê, esse ambiente degradado, promíscuo, é uma coisa muito animalizada, né, naquela terra encharcada, e fumegantes, naquela umidade quente, e lodosa, começou a minhoca, a fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se, como larvas, no esterco, que coisa mais degradante, não é? Pois esse aí é o ambiente, como ele é descrito, é as patologias do ambiente, a animalização, a zooformização, o cortiço é isso aí, uma comunidade animalesca, então, do ponto de vista social, é o cortiço de marginalizados, pessoas de um nível muito baixo, trabalham muito, ganham pouco, ainda fica na dependência do dono do cortiço, e da pedreira, olha, pagam impostos, e estão lá dentro sofrendo, é por isso que é um romance de espaço, olha aí, já seis, não é fácil, vem, está aí, então, é a coisa do coletivo, cai dentro daquele cientificismo da época, coletivismo, e a antropomorfização das coisas terríveis, então, é um romance de denúncia social, uma ruptura que ele faz com a ideologia dominante, você tem o cortiço, o próprio nome ajuda, não é um cortiço, é um cortiço grande quantidade de abelhas, trabalham, são operárias, com exceção da abelha rainha, pode, pois está aí a intenção da obra, tem essa metáfora aí, e essa metáfora que é interessante, olha que coisa, todos se nivelam os personagens, mas por baixo, pela miséria social, ética, falta de respeito, corrupção do ambiente, em todos os sentidos, principalmente em relação ao sexo, essa coisa animalizada mesmo, o instinto, o animal, pois está aí galera, é exatamente isso aí, e já sei isso, é o cortiço, o naturalismo, e aí tem os cientistas da época, os filósofos, os pensadores, o Darwin, o Mendel, o Spencer, o Huckley, está aí, então o autor, o Aloysio Azevedo, leu muito esses pensamentos, e produziu o seu romance, nesse sentido, de atacar, a ganância do capitalismo, e o clero, jogou duro com o clero, foi bem na época, em que o Estado, se separa da igreja, a igreja, segue seu caminho, e o Estado, segue o outro caminho, então essa separação, foi bem no final, 1890 mesmo, e o Aloysio escreve, sua bela obra, o cortiço, valeu, está aí, aqui tem uma questão, do Enem, que eu gostaria, que a galera, veja seis, fazer a leitura, da questão, você tem um texto, muito interessante, dessa antítese, dos valores portugueses, ainda eram muito fortes, no século XIX, da cultura portuguesa, e valores da cultura brasileira, violão, e aquele fado, de Portugal, abatidos pelo fadinho, que é uma, essa música popular, o fado, em Portugal, ele é muito triste, nostálgico, etc, e entra em choque, com o violão do firme, o firme, é o amante, da rita baiana, então esse jogo, entre os dois momentos, culturais, e o autor, faz com que, o violão do firme, fique maior, do que o fado, evidentemente, ganhe mais espaço, dentro do cortiço, eu gostaria muito, que a galera, aí já sei, comentasse a questão, com o colega professor, e, ver a resposta, mais adequada, eu formulei, ou melhor dizendo, eu reformulei a questão, e, então, está aí o cortiço, romance maravilhoso, interessante, do naturalismo brasileiro, está bom? Está aí a questão, observa-se, as personagens, se observa o coletivo, os condicionantes de origem social, sexo, etnia, também, mexe muito com essa coisa da etnia, e no texto, que eu mostrei para vocês, estava lá, você vê o confronto, olha aí, entre brasileiros, e portugueses, é claro, que a prevalência, é o elemento brasileiro, lógico, e aí você tem, converse, com o colega professor, veja, a melhor alternativa, vai refletir, esse momento cultural, dentro do cortiço, se na sua unidade escolar, tem o livro aí, na unidade escolar, seria interessante, que você visitasse aí, a biblioteca da unidade escolar, se encontrar o cortiço, olha, vai de empréstimo, e no final de semana, você faz uma boa leitura, desse romance, ele é bom, vale a pena, só não vale a pena, essa questão, da visão determinista dele, de achar que o ambiente, vai moldando as pessoas, não é isso, lógico, isso aí foi superado, e a pergunta é, professor, e o que é que vale a pena, mesmo o romance? É a denúncia que ele faz, a crítica que ele faz, ao clero, principalmente, e a ganância, pelo dinheiro, que compra, compra títulos, é o caso do João Romão, olha, tudo isso, tudo isso é uma beleza, hein, opa, chegou o outro convidado, nosso aqui, hein, então, então, fica aquela questão do Enem, para vocês analisarem, fazer um dever de casa, digamos assim, e agora, chegou o nosso amigo, Raul Pompei, opa, o Ateneu, de 1888, dois anos antes, né, do Cortiço, claro, que nem se compara, é um romance de altíssimo nível, o Ateneu, né, e o autor viveu pouco, 1863, 1895, né, poxa vida, né, dois, né, e seis para nove, é três, né, poxa, 32 anos, ah, não, que coisa, um gênio, Raul Pompei, foi um homem genial, mas, genioso, isso complicou a vida dele, de tal maneira, arranjou muitos inimigos, entrou muito em depressão, até cometeu o suicídio, com 32 anos, não, não tem sentido, você vai ferir o sexto mandamento, não matarás, nem a si, nem aos outros, olha aí, e digo mais para vocês, ele foi um grande rival, de Machado de Assis, né, tá aí, ó, é um dos mais belos romances, da literatura brasileira, né, ele era um jornalista, antimonarquista, e republicano, isso, o negócio foi brabo, estudou em Recife, e aos 25 anos, escreveu o Ateneu, uma obra impressionante, é uma ilha, na literatura brasileira, né, imagine, com uma obra, ele se tornou o rival do Machado de Assis, pela qualidade, né, que a quantidade, aí, é o Machado, evidentemente, né, e é um romance memorialista, né, um romance de formação, né, e de advertência, ele era uma pessoa de temperamento muito sensível, né, e requieto, imperativo, se envolveu em muitas brigas, né, intelectuais, anjou um cara de inimigo, aos inimigos, caíram de porrada nele, nos jornais, né, e ele não aguentou, e foi ao suicídio, vamos lá, beleza, tá aí o Raulzão, é um romance interessante, o Ateneu, né, ele é um romance, assim, de estilo, vários estilos, é um romance realista, tem alguma pitadazinha de naturalismo, é expressionista, tem tanta coisa, mas, sobretudo, um romance impressionista, valeu, né, ele é narrado em primeira pessoa, e o narrador é o Sérgio, né, esse personagem Sérgio, ele faz o papel do próprio Raul Pompeia, é o alter ego dele, só que já adulto, claro, né, então, a crítica consagrou logo uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira, né, é um desafio para o leitor, porque é uma obra complexa, uma obra muito singular, diferente, na literatura brasileira, dê uma olhadinha, releia aí para você ver uma coisa. estamos de volta, hein, é um estilo assim, tem muitos estilos dentro da obra, né, tem aquela visão realista, tem alguns momentinhos de naturalismo e tem aquelas impressões terríveis que vêm de fora para dentro e de dentro para fora e extremamente curioso, né, e exigente, ele é um cara de talento assim, absurdo, né, Raul Pompeia, talentoso, maravilhoso. Opa, tá aqui, né, e tem um detalhe, o, o, a linguagem do, do Ateneu, né, é uma linguagem que, que traz assim, né, um momento lírico, né, sobre o tempo dele menino e rapazinho dentro do Ateneu, né, essa busca do tempo perdido, né, o importante são os acontecimentos, as coisas, né, as sensações que isso causaram, né, na sensibilidade do menino, daí o impressionismo, né, e aí algumas conclusões curiosas, por exemplo, o romance, ele é um micro, né, do macrocosmo, né, da realidade brasileira, né, da corrupção, né, os ambientes fechados das negociações, né, é um internato, né, aí, é um internato, onde convivem crianças, adolescentes, funcionários do Ateneu, do colégio, professores, né, e esse ambiente vai se misturando nessa convivência e gerando intimidades terríveis, no campo da homossexualidade, é uma obra muito atualizada, né, também, né, então o escritor foi muito assertivo nesse sentido aí de colocar essa situação, né, isso gerou um desconforto muito grande, né, gerou uma situação complicada, um romance de educação, de moralidade, né, marcado de profundo psicologismo, né, e muita ironia, esse é um detalhe curioso da obra, né, muito irônico, magoado, ressentido, decepcionado, né, e aí ele vai construindo, né, através da memória, ele vai reconstruindo a infância perdida, né, dentro desse internato terrível, né, que foi o Ateneu, né, o menino Raul Pompeia foi para o colégio interno Abílio, né, com 11 anos, aí ele conclui o seguinte, não é o internato que faz a sociedade, é o contrário, olha aí, o contrário do do Cortiço, né, o internato a reflete, que frase, né, incrível, tá aí, e o Raul Pompeia caiu nas armadilhas dos inimigos dele, né, dos, dos opositores dele, né, caiu na armadilha como um patinho, né, os caras caluniaram o Raul Pompeia de todo jeito, e ele não aguentou, entrou em depressão e cometeu o suicídio, uma noite de Natal é mole, e aqui tem esse momento interessante do romance, que é o início do romance, ele, o papai vai com ele, segurando a mãozinha dele, né, e aqui está entre aspas a frase do pai, né, aqui, a frase aqui é a chave da obra, né, é a chave, vai encontrar o mundo, disse-me, meu pai, a porta do Ateneu, coragem para a luta, e, aí eu vou te contar, né, depois que ele sai do Ateneu, bastante experimentei depois a verdade deste aviso, meu pai não sabia que estava dizendo uma frase terrível, ele iria experimentar momentos, tenebrosos dentro do Ateneu, né, e sair de casa criança, né, educado com a mamãe, carinho, etc, etc, né, e entra num ambiente perigoso, né, que os meninos mais fortes pegavam os mais fraquinhos e creu, né, esse é o problema, né, isso é uma complicação muito grande, né, e eu tenho essa questão para a galera aí da EJA 7, né, essa atividade, né, tem o texto, tem a questão, né, e a intérprese, outra questão, né, são duas questões, tem o texto e tem duas questões para os meus alunos da EJA 6, né, analisarem esse texto muito interessante, muito rico, né, e depois, né, da leitura do texto, né, combinar, conversar, né, combinar com o colega, ler para outro, o outro ler para um, um para o outro e o outro para um, e depois comentar com os colegas professores, né, essa coisa do sistema de internato, né, que levou à corrupção sexual e a um convívio muito, muito sombrio, né, dentro do Ateneu, né, e aí tem duas questões para serem analisadas, né, aqui a questão, com base no texto, evidentemente, você tem o narrador, aqui, e é protagonista, o Séricho, né, o menino, só que quando ele vai narrar, ele é adulto, ele vai lembrar, é um romance em memória, quando ele era, estava dentro do colégio, do internato, né, então, aquele aviso do papai, o pai levando o menino para o colégio, né, para o internato, que o pai diz isso aí, né, vais encontrar o mundo, né, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta, olha, só que a luta na cabeça do papai, é muito diferente do que aconteceu com o menino, ele concorda com a frase do pai, né, só que na cabeça do pai é uma coisa, e o que ele vai enfrentar dentro do Ateneu, é outra coisa, e isso aí, traumatizou, traumatizou, não foi fácil para o Raul Pompei, coitado, e foi ser viciado sexualmente, e aí sai desse internato, vira um jornalista e tudo, e os inimigos descobrem que ele tinha, né, que desses problemas sexuais dentro do Ateneu, aí, meu amigo, o bicho pegou, você imagina, isso há mais de um século, imagina o que é a convivência com esse estigma, com essa chaga da homossexualidade no final do século XIX, está brincando, ainda mais no meu, jornalístico, aí não tinha outro caminho para o Raul Pompei, não tinha opção, a opção era a desgraça dele cometer o suicídio, aí tem a outra questão, então você tem três questões, uma do cortiço, duas do Ateneu, então você vai conversar com os colegas, com o colega, etc., e com os colegas professores, ver como é o comportamento dessa vida boa que o menino levava em casa e quando entrou no Ateneu, você está brincando, o negócio aí não era fácil, pois veja, até a próxima aula, valeu, boa noite. Ateneu,